Um parque tecnológico que estimula o desenvolvimento regional e do país e facilita a criação de novas tecnologias, produtos e processos. No parque em São José dos Campos, São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro visitou uma empresa ligada à Embraer e à Telebrás, focada na integração de sistemas espaciais. O empreendimento foi responsável, por exemplo, pelo primeiro satélite projetado integralmente por uma indústria nacional. O presidente visitou também o CEMADEM, Centro de Monitoramento e de Alertas de Desastres Naturais, no mesmo local, e destacou a importância do órgão federal na prevenção de desastres naturais. É algo fantástico que trabalha no anonimato, prevenindo, salvando vidas pelo Brasil todo, levando em conta o fluxo de água, por exemplo, em determinada região.